Preste atenção para este caso que você vai acompanhar agora no Balanço Geral. Nós vamos falar mais uma vez da falta de vagas para o internamento no Hospital de Urgência de Sergipe. Aliás, é um problema vivido sobretudo pela população mais pobre que não tem condições de ter um plano de saúde. O que você vai acompanhar agora, o caso de uma senhora, a dona de casa, Mareleide de Melo. Há dez dias, ela tenta conseguir uma vaga para tirar a mãe que está numa maca no corredor do hospital. Mas até agora, nada. Você vai acompanhar agora com o repórter Cláudio Rocha a história desta senhora que está há dez dias numa maca nos corredores de um hospital porque não tem dinheiro para fazer tratamento particular, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. E infelizmente, a saúde pública neste país é isso. É o drama da vida real na tela do Balanço Geral. A nossa equipe está em frente aqui ao setor de urgência do Uzi. Já estou aqui com a Mareleide e a reclamação da Mareleide é a seguinte. Ela denuncia que há cerca de dez dias a mãe dela está no corredor do Uzi em uma maca aguardando ser transferida para a ala verde. A dona Maria Ribeiro de Melo Santana, dona de casa, tem 63 anos e está com problema na perna. É isso mesmo, Mareleide. Há dez dias a sua mãe aguarda ser internada. É isso mesmo. Só que a gente vai atrás de um, atrás de outro e agora não tem gases. Não está tendo seringa nem agulha para poder fazer o curativo. Minha mãe fez o curativo ontem de manhã e até hoje é para fazer duas vezes no dia e não tem curativo. Não é só minha mãe, é muita gente que está passando por isso. Eu vim reclamar não só pela minha mãe, né? Porque tem que falar. E a gente vai e a vaga não consegue porque sempre é amigos dele que eles colocam. Aí eles dizem, não, a preferência é porque quem está com oxigênio. Mas geralmente não é porque eu já presenciei. Não foi uma pessoa não, foi duas pessoas. Ela transferiu andando, entendeu? E minha mãe naquela situação ali no corredor, onde chega trauma, né? Onde chega acidente de carro, onde chega pessoa esfaqueada. E minha mãe já não pode entrar com essa situação porque o problema dela se agravou. A médica pediu desde quando ela entrou aqui essa vaga e disse que não tem. E há previsão para conseguir essa vaga? Não há previsão. Fui na ouvidoria hoje, fui denunciar. Quando chegou lá, ela mandou que eu procurasse Simone. Simone disse que sobre o curativo da minha mãe ia... E chegou, tinha chegado o curativo. Até então não tinha. Aí chegou o curativo e ia fazer o curativo de manhã. Só que quando foi agora, sobre a vaga, ela disse que não tem vaga. Há dez dias, a sua mãe precisando ser internada, qual o estado de saúde dela? Minha mãe, o estado de saúde dela, a médica se agravou. Porque antigamente só era as bolhas. E agora aquelas bolhas se estourou. Está evacuando muito, entendeu? Ela está tendo febre, entendeu? E ela tem diabetes alto, colesterol, tem tudo alto. E minha mãe não importa essa situação. Eu quero providências. Os corredores vazios, lotados. Os corredores estão lotados. Lotados, lotados. Hoje mesmo tinha um rapaz também com elizipela na perna, de uma construção que ele teve, que iam fazer raspagem na perna do homem sem anestesia. Aí como falaram, a família falou, quando é amanhã vai fazer com anestesia. Qual o apelo que a família faz? Eu faço apelo, que alguém tome providência. Porque minha mãe não é cachorro, é ser humano. Ok, obrigado, Marilê. De boa sorte. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Ok, obrigado, Cláudio. E nós vamos cobrar durante o dia de hoje uma posição sobre o Hospital de Urgência de Sergipe em relação a esta senhora que você viu na maca há dez dias aguardando por uma vaga. Nós não estamos aqui pedindo privilégio para ninguém, para que ninguém passe na frente de ninguém. O que nós estamos querendo é uma explicação do Hospital de Urgência de Sergipe. Por que esta senhora está há dez dias numa maca?